Bom gente, eu peço que a gente vai fazer essa daqui, é uma regata tipo batinha, olha, ok? E eu vou passar as considerações com relação a essa bata. Antes de mais nada, pra quem não me conhece, eu não moro no Brasil, eu moro na Alemanha, e geralmente eu uso os fios que eu encontro aqui na Alemanha, ok? Bom, essa bata aqui não é difícil de fazer, tá? Ela é bem fácil de fazer. Depois que você decora aqui os pontos que você tem que colocar, tá tudo certo, você senta na frente da TV e faz, sem tá precisando olhar o gráfico, tá bom? Então, eu explico direitinho quantos correntinhas que eu coloquei aqui pra minha peça, e você vai adaptar pro seu tamanho, tá bom? Então, o que vai variar aí é a espessura do fio, né? O tex do fio e a agulha que você vai usar, né? O resto você vai adaptando do seu jeito. Eu usei somente pra minha peça um motivo aqui no meio, né? Que são essas pétalas. E aqui eu dividi, fiz somente a metade delas pra ficar aqui, esse acabamento aqui. E eu adorei do jeito que ficou. Bom, no decorrer do tempo, eu vi que tava abrindo, olha, tá vendo? Aqui, esses pontos vão abrindo, porque você vai fazendo as alcinhas, e ele vai aumentando. E quando chegou aqui, eu decidi fazer aqui esse detalhe. Eu resolvi colocar mais uma carreira de pétala, ok? Mas, aqui na frente, coloquei duas e atrás também. E assim, você vai crescendo o seu trabalho. Quanto mais você cresce, mais ele vai abrindo, tá? Não tem como a gente diminuir, a não ser que você faça alguma adaptação pra diminuir aqui, pra ele seguir reto, tá? Mas, eu fiz desse jeito, foi assim que eu fui tecendo, e foi saindo isso aqui. Bom, é... Com relação a fio, gente, a parte de trás é a mesma coisa, tá? A única coisa que vai diferenciar da frente e a costa, é porque eu resolvi fazer a emenda aqui na costa. Eu iniciei aqui a alcinha, fui tecendo, eu não quis emendar aqui em cima, que eu achei mais trabalhoso. Fui tecendo, tecendo, e aqui eu deixei um fiozinho e costurei. Então, esse aqui, eu vou deixar ele pra costa, mas eles são iguais, tá bom? A não ser somente essa diferença aí. Bom, gente, eu vou medir aqui pra vocês, né? Como sempre, só pra que vocês tenham ideia do tamanho que ficou. Eu visto M40, eu vou deixar todas as informações do fio e o tamanho que eu visto aqui na parte de cima, tá bom? Dá uma olhada aí. Bom, gente, essa parte aqui, eu fiz... É... Naquela medida da alça do sutiã, como eu falo aqui na frente, ok? Só que na hora que eu fui fazer o acabamento, eu resolvi dar uma apertadinha aqui, ó. Ao invés de eu colocar quatro pontos baixos, eu coloquei três. Três, três, três. Então, ele deu uma encolhida. Então, ele ficou desse jeito assim de batinha e eu adorei o resultado. Eu acho que ficou melhor do que se eu fizesse reto pra cobrir a parte do sutiã. Eu gosto que apareça sutiã, eu acho chique. Não sei, é o meu jeito, eu gosto. Não vejo problema nenhum. Mas tem gente que não gosta. Então, vamos lá. Essa parte aqui tem 18 centímetros e meio. Então, vai variar aí os pontos que você vai colocar aqui pra diminuir, pra ajustar. Essa parte aqui da alcinha vai depender também de vocês, tá? Da altura que vocês querem. Tem que passar a cabeça, tá? Antes disso, você tem que ver a quantidade que você vai colocar aqui pra poder a cabeça passar. Não vai ficar difícil depois. Então, aqui eu tenho 6 centímetros de alcinha, né? Ele tá dobrado, lógico. Então, são 12 centímetros de alcinha. E aqui nessa abertura eu vou medir assim. Opa, eu tenho aqui 29, 30 centímetros, tá? De abertura. Vou medir aqui, ó. O comprimento. Eu vou medir assim, gente, que fica mais fácil. Vamos supor que aqui seja a alcinha e aqui é o final. 50 centímetros. Lógico que a peça, ela vai pesar um pouquinho, tá? É, o que mais? E aqui a abertura, acho que não tem necessidade. Porque vai depender muito aí do que você vai tecer. Eu vou medir muito assim, por altos, tá? Eu tenho 70 centímetros, 75 por aí, tá bom? Se eu abrir, ele vai longe. Ele vai longe, porque esse ponto aqui é aquele ponto rede, né? Então, ele abre bastante. Mas eu gostei do resultado, gente. Espero que também vocês tenham gostado. Vou passar agora aqui o fio que eu usei. Esse fio aqui eu comprei na Grécia ano passado. Tava na promoção lá na loja que eu achei. E eu comprei três novelos. Então, eu gastei dois novelos desse aqui. Esse aqui é 100 gramas. Deixa eu pegar meu óculos. Esse aqui, ele tem 100 gramas, 360 metros. Ok? Eu usei dois novelos. Ele diz aqui agulha 2 milímetros. Mas eu achei mais confortável tecer com agulha 3 milímetros. Que a peça ficou mais soltinha. Tá bom? Aqui, os fios daqui não contêm o tex. Então, é isso, gente. Vocês vão ter que encontrar o tex 378. Dá pra fazer essa peça aqui. Então, vocês vão adaptar aí do jeito de vocês. Tá bom? Com o fio que vocês têm aí. Então, do segundo novelo sobrou só isso aqui, ó. Bem pouquinho. Mas dá pra fazer, tá, gente? Então, é isso. Eu acho que eu já passei todas as considerações sobre essa peça. Tá? Então, o que vai diferenciar tamanho aí é o fio que vocês vão usar. Então, vocês podem fazer com qualquer fio, gente. Vocês podem colocar dois motivos, respeitando aqui, ó, esse espaço, né? Porque esse é um detalhe da peça que não pode ser escondido. Senão, não vai ficar legal, né? Dá pra colocar, dependendo do tamanho. Se for um tamanho maior. Se você quiser fazer maior aqui, dá pra colocar dois motivos e fazer o acabamento, né? Mas, lembrando que sempre quando você vai crescendo a peça, ele vai abrindo. Então, por isso que eu coloquei esse motivo. Pra não ficar só ponto rede aqui com o picôzinho. Tá bom? Então, é isso. Eu acho que eu já passei todas as informações. E agora, a gente vai pro nosso vídeo. Bom, gente, eu vou começar aqui mostrando meu gráfico pra vocês e explicar como é que a gente vai montar a nossa peça. Bom, eu vou passar pra vocês as quantidades de correntinhas que eu passei pra minha peça. Eu uso M40, meu busto é 95, tá? Então, essa peça aqui não dá pra gente fazer muitas alterações, tá? Eu vou explicar pra vocês onde a gente vai poder fazer a alteração pra gente fazer. Bom, como é que eu meço aqui a parte do início da minha peça? Eu geralmente eu meço naquela parte onde fica a alcinha do sutiã. Caso eu precise usar um sutiã, eu uso e não vai aparecer tanto a alcinha do sutiã, ok? Bom, pra minha peça, eu fiz aqui 50 correntinhas. Mais 5 no final. Então, no total, eu fiz 55 e no decorrer do tempo eu vou explicando pra vocês como é que a gente vai colocar os pontos. Bom, essa minha peça, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 leques de início, tá? Então, nós vamos ter que ter 9 leques. 9 leques desse, nós temos ímpares. Então, a gente vai trabalhar com ímpares, ok? É, caso você queira fazer um tamanho menor, é, conforme essa linha que eu vou, é, vou passar pra vocês, com o fio que eu vou usar, aqui não dá pra fazer muita diminuição. Aqui não tem como, tá? Nessas partes das laterais também não tem. O que você vai poder fazer é diminuir essa parte aqui, deixando ela um pouquinho mais estreita. Então, você vai tirar um motivo daqui e um motivo daqui. Então, você vai tirar dois motivos. No caso, o meu tem 9 leques. Numa peça menor que essa aqui, você vai ter que ter 7. 7 é ímpar. 9 é a minha peça. Então, você vai aumentar, se você quiser uma peça maior, mais larga, você vai colocar números ímpares 11, 13, 15, ok? Então, se você quiser fazer um número menor que o meu, 7 motivos, ok? Bom, como é que a gente vai fazer? Você mede lá aquela parte que eu falei, coloca os pontos, você pode até ser um pouquinho mais, né? E você vê a quantidade que você vai colocar aqui, sendo ímpares, ok? Então, caso você queira diminuir aqui um motivo desse lado, você tem que diminuir par, tá? Um lado aqui e um lado aqui, senão ele vai ficar torto. Então, você vai diminuir um aqui e um leque aqui. Então, o que que eu quiser fazer? Aqui eu tenho 50 correntinhas, você vai diminuir 10 correntinhas. Aí, você vai ficar com 40, né? E nós vamos ter 7 leques. Se você quiser fazer com mais um leque, no caso, aqui e aqui, né? Você vai fazer com 11 leques, você vai aumentar mais 10. Ao invés de 50 correntinhas, mais 10 correntinhas. Se você quiser diminuir, menos 10 correntinhas, 50 menos 10, 40. Se você quiser alargar a sua peça, deixá-la mais larga, você vai, ao invés de fazer 50, você vai fazer 60. 50 mais 10, correto? Então, aí eu vou explicar pra vocês o importante nós termos ímpares aqui, ok? Aqui nós temos 9 leques, ok? Nós temos ímpares. Eu acho que tá bem explicadinho, né? Eu vou deixar, vou fazer pra vocês e vocês vão me acompanhando aí no decorrer do vídeo. Vamos lá. Eu vou fazer aqui minhas 50 correntinhas. Eu inicio aqui com uma correntinha. Esse aqui a gente vai perder, ó, que a gente sempre dá uma apertada e ele some. E aqui a gente começa a contar. Uma, duas, três. Tenho aqui, ó, 50 correntinhas. Eu vou fazer as cinco, as cinco últimas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Essas cinco correntinhas é pra gente subir o nosso trabalho. O que que a gente vai fazer? A gente vai contar aqui, ó. Um, dois, três. Aqui na quarta correntinha a gente vai fazer um ponto alto. Assim. A gente vai contar aqui. A gente vai pular uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha. Um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha você vai introduzir sua agulha. Vai fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Uma correntinha. E mais dois pontos altos no mesmo ponto de base. Assim. Você vai pular novamente quatro correntinhas de base. Uma, duas, três, quatro. E aqui na quinta você vai fazer mais um leque. E assim você vai pulando de cinco. Deixa eu apertar aqui, gente, que ficou frouxo. Você vai fazendo aqui, pulando de quatro em quatro. No quinto você faz esse leque com dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Eu vou continuar aqui. Quando chegar no final, eu volto aqui com vocês. Um, dois, três, quatro. E aqui no quinto a gente faz o leque. Continuando aqui, olha. Nós iniciamos aqui com dois pontos altos. Fomos pulando de quatro em quatro. E fizemos aqui os leques. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Agora aqui a gente vai pular novamente. Um, dois, três e quatro. E aqui no quinto a gente vai fazer um ponto alto. E no último ponto a gente vai fazer um ponto alto. Bom, a gente já fez aqui a base do nosso trabalho. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai contar aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. E nesse aqui eu vou marcar, porque é aqui que eu vou fazer o meu motivo. Ok? Por isso que eu falo que tem que ser ímpar. Ok? Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Então, a nossa peça não vai ficar torta. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai sempre subir com três correntinhas. Vai virar o nosso trabalho e vai colocar um ponto alto sobre cada, sobre esse ponto alto aqui. Então, a gente tem aqui as três correntinhas e um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui nós vamos iniciar com três correntinhas. E aqui, ó, no leque a gente vai fazer um ponto baixo. Assim. Vamos subir com uma, duas, três correntinhas e aqui a gente vai fazer um picôzinho. Nessas duas alcinhas aqui, a gente vai introduzir nossa agulha aqui, ó. Vai puxar o fio e vai fazer o picôzinho. E aqui a gente tem um picôzinho. Ok? Agora, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E vai prender aqui com um ponto baixíssimo pra gente fazer o nosso picôzinho. Se você não quiser fazer o picôzinho, não precisa. Faz só os pontos baixos e as alcinhas de correntinhas, tá? A gente iniziou com três e aqui nós temos cinco com os picôzinhos. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E nós temos isso aqui. Aqui nós já chegamos bem no centro do nosso trabalho. Aqui a gente vai subir com três correntinhas. E aqui a gente vai fazer leque sobre leque. Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui leque sobre leque. Uma correntinha. E dois pontos altos. Assim. Nós vamos fazer isso aqui de início. Vamos fazer, novamente, vou mostrar aqui pra vocês, olha. Tudo que vocês fizeram aqui, vocês vão fazer desse lado aqui. É só ver o que que você fez e você continua aqui. Então, aqui a gente vai iniciar com três correntinhas. Vai prender aqui e vai fazer um ponto baixo. E aí E aqui a gente vai, novamente, subir aqui com três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, ó, ponto alto sobre cada ponto alto de base. Então, nós temos aqui um ponto alto. E aqui na terceira correntinha que a gente subiu, a gente vai fazer um ponto alto. Então, nós temos isso aqui. Vamos subir, novamente, aqui com três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. Um ponto alto sobre esse ponto alto aqui. Bom, o que que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai iniciar com cinco correntinhas. Eu não vou prender aqui, eu vou prender aqui. Então, aqui eu vou iniciar com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou prender aqui nessa alcinha. E vou fazer o meu picôzinho. E eu vou fazendo cinco correntinhas e o picôzinho até eu chegar aqui no centro do meu trabalho. Bom, já fiz aqui, ó, os meus pontos baixos, meus, minhas alcinhas com os picôzinhos, ó. Ok? E aqui eu cheguei no centro do meu trabalho, tá vendo? Aqui eu deveria fazer uma alcinha, mas aqui a gente vai fazer outra coisa, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui três correntinhas e não cinco. Uma, duas, três correntinhas, porque aqui a gente vai aumentar esses pontos aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiramente aqui no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, a gente vai fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. Assim. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Nesse ponto aqui, a gente vai fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. E nesse último ponto aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Assim. Vamos fazer essas correntinhas aqui, são três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos pular esse picôzinho e aqui a gente vai prender e fazer o nosso picôzinho. E fazer os picôzinhos e as alcinhas até o final. Quando aqui, olha, eu já repeti aqui tudo que eu fiz aqui. E aqui eu vou finalizar essa carreira com vocês. Aqui a gente vai fazer as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vai fazer aqui um ponto alto. E um ponto alto na terceira correntinha que a gente subiu. Subo com três correntinhas. Faço aqui um ponto alto sob esse ponto alto. E aqui, ó, eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu não posso fazer três correntinhas e prender aqui. Tá? Eu tenho que fazer as três correntinhas e prender aqui. Então, vamos lá. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu prendo e faço o meu picôzinho. E eu vou seguir colocando aqui os pontos até chegar aqui. Cheguei aqui, ó. Já fiz aqui. Contando com essa alcinha aqui nós temos uma, duas, três alcinhas. E aqui, aqui tá longe, né? Eu não vou colocar cinco correntinhas. Vou colocar três, porque a gente vai adicionar pontos agora. Três correntinhas. E aqui nesse primeiro ponto você vai fazer dois pontos altos. Um e dois. Ó, você vê que aqui o ponto ele não ficou esticado. Tá bom? Então, aqui no meio você vai colocar um ponto alto. E aqui no terceiro você vai colocar dois pontos altos. Assim. Vamos fazer duas correntinhas. E aqui onde nós colocamos três correntinhas nós vamos fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No primeiro ponto a gente vai colocar dois pontos altos. No meio um ponto alto. E aqui dois pontos altos. E você repete tudo que a gente fez aqui anteriormente. Tudo que a gente fez aqui você faz pro outro lado. Vamos lá. Eu vou contar aqui quantas carreiras eu tenho. Já finalizei aqui. Então, nós temos aqui, ó. Uma, duas, três e quatro. Na quinta carreira a gente vai começar a fazer os aumentos pra nossa peça abrir. Então, aqui na quinta carreira. A gente vai subir com três correntinhas. Vai virar o nosso trabalho. E no mesmo ponto de base das três correntinhas você vai fazer um ponto alto. E aqui, ó. Um ponto alto sobre o ponto alto. Então, agora aqui nós temos três pontos. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos fazer aqui, ó. Um ponto baixo e o picôzinho. Bom, já chegamos aqui. Agora, nós vamos trabalhar nesse ponto aqui. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. A gente vai pular esse picôzinho aqui, ó. E aqui a gente vai trabalhar os pontos. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui dois pontos altos. Um e dois. Assim. No próximo a gente vai fazer uma diminuição. Como é que eu vou fazer a diminuição? Eu dou uma laçada na agulha. Eu vou introduzir a minha agulha aqui. E vou fazer esse ponto alto pela metade. E vou segurar. Dou uma laçada. Vou no próximo ponto. Laço o fio. Puxo dois. E puxo tudo. Aqui eu fiz uma diminuição. E aqui nesse próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. Então, é isso aqui que vocês vão ter que fazer. Vou fazer aqui duas correntinhas. E aqui onde eu tenho esse ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Uma, duas correntinhas. E vou fazer mais dois pontos altos nesse mesmo ponto de base. Assim. Ok? Vou fazer aqui as duas correntinhas. Vou fazer aqui um ponto alto. E agora eu vou fazer a diminuição. Lembrando que aqui nós fizemos dois pontos altos. Aqui a diminuição. E aqui um ponto alto. Então, você vai ter que fazer a mesma coisa que você fez pra cá. Você vai ter que fazer pra cá. Então, nós temos um ponto alto aqui. E uma diminuição aqui. Então, um ponto alto aqui. E agora a diminuição. Que é pra nossa folhinha ficar certinho aí. Assim, ó. E faz aqui dois pontos altos. Assim. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular esse aqui, ó. Esse picôzinho. E aqui eu vou fazer o meu ponto baixo. E o picôzinho. E eu vou continuar tecendo. Eu fiz aqui mais cinco correntinhas. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto alto. E aqui na terceira correntinha que eu subi, eu vou fazer dois pontos altos. Ok? Bom, eu vou explicar somente um lado agora do trabalho. O resto vocês vão ter que repetir. Tudo que você faz de um lado, você vai fazer do outro. Ok? Então, aqui nós estamos na nossa... Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta carreira nós vamos iniciar agora. Então, eu vou subir com cinco correntinhas. Três, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer... Aqui um ponto alto. E aqui eu vou fazer dois pontos altos. Um. E dois. Assim. Então, lembrando que do outro lado você vai fazer uma correntinha e um ponto alto. Porque três correntinhas substituem um ponto alto e uma correntinha é o espaço que você vai ter. Então, nós vamos continuar aqui. Eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Agora sim, eu vou prender aqui. Uma, duas, três correntinhas e faço o picôzinho. E continuo fazendo cinco correntinhas. Três, quatro e cinco. E prendo. Continuei aqui. Aqui nós iniciamos com três correntinhas. Fiz o picôzinho. Prendi aqui. Fiz o picôzinho. E aqui onde nós temos três correntinhas, eu vou prender e vou fazer um picôzinho. Então, aqui nós temos uma, duas e três alcinhas. E aqui a gente vai fazer três correntinhas. E aqui em cima desses quatro pontos, olha, um, dois, três e quatro. Porque a gente diminuiu uma anteriormente, nós vamos fazer esses pontos altos todos juntos. Então, você vai introduzir a agulha aqui, faz um ponto alto pela metade, dá uma laçada na agulha, no próximo pela metade, no próximo pela metade, e no próximo pela metade. Nós temos quatro pontos aqui, ó. Ok? E agora você fecha tudo. Assim. Agora, você vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Nesse primeiro ponto aqui, você vai fazer um ponto alto. E no segundo, dois pontos altos. Um e dois. Assim. Vai fazer uma... Duas, três, quatro correntinhas. E aqui você vai fazer dois pontos altos. E aqui um ponto alto. Aqui a gente já tá iniciando um novo motivo, ó. Vendo? O que a gente fez aqui, ó, é o que a gente fez aqui, ó. Ok? Então, eu vou explicar mais algumas carreiras, a gente vai aumentar o nosso trabalho. E eu volto aqui com vocês. Bom, continuando aqui, vou ver aqui, ó, três correntinhas. Vou fazer esse ponto aqui. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou fazer os quatro pontos fechados juntos. E agora, eu vou fechar tudo. Assim. Agora, você vai fazer, repetir tudo que você fez aqui. Você vai fazer desse lado aqui. Bom, já finalizei aqui, ó. Já fiz aqui os pontos, ó. E aqui eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Pra quem é iniciante, não sabe. Aqui eu subi com quatro correntinhas e fiz aqui um ponto alto. E em cima desse ponto alto aqui, a gente fez dois pontos altos. Então, o que que eu fiz aqui? Fiz aqui os dois pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço. E aqui, ó, na terceira correntinha que a gente subiu, a gente vai fazer um ponto alto. Um ponto alto. Assim, ó. Ele vai ficar assim. Correto? Então, a gente sobe aqui com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três correntinhas é pro ponto alto. E duas correntinhas é pro espaço. Tá bom? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Dois pontos altos, um ponto alto e dois pontos altos. É a mesma coisa aqui. Nós vamos ter isso aqui, ó. Aqui a gente já tá fazendo esse motivo aqui, que vai ficar aqui na lateral. E aqui a gente continua. Você tem que ver o que que você colocou anteriormente, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra não haver dúvida. Aqui nós iniciamos com três correntinhas. Cinco, três, cinco, três e agora cinco. Bom, isso aqui tá claro, né? Então, eu não vou mais precisar repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E prendo aqui e faço o picôzinho. Agora aqui, olha. A gente tem esse leque aqui e essas três correntinhas aqui. A gente vai fazer cinco correntinhas e vai iniciar aqui, ó. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Opa, vou fazer aqui o picôzinho. Que eu já estava esquecendo. Agora sim, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular isso aqui tudinho e venho pra cá, ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim com esse espaço aqui. Isso aqui é normal, tá? Ele vai ficar assim mesmo. Então, aqui a gente vai fazer... Uma, duas correntinhas. E aqui a gente vai fazer o ponto alto, ó. O que a gente tá fazendo é a mesma coisa que a gente fez aqui. Que a gente fez... A gente vai repetir isso aqui tudo de novo, olha. Isso aqui tudinho a gente vai repetir. Tá? E eu tô explicando essa carreira aqui porque agora a partir daqui a gente vai repetir tudo. Ok? Então, vamos lá. Uma, duas correntinhas. E aqui eu vou fazer novamente... Eu vou repetir tudo que eu já fiz. O que você fez aqui, ó. Você vai repetir pra cá. Bom, gente. Já repeti aqui, olha. Nessa carreira aqui a gente tem... Aqui uma, duas, três alcinhas. Aqui a gente tem que ter a mesma coisa. Uma, duas e três. Senão, o nosso trabalho fica torto. Então, fique atento aí porque com esses picôzinhos aqui atrapalha bem. Ok? O trabalho. Então, fique atento aí. Bom, finalizei aqui, ó. Fiz duas correntinhas e um ponto alto na terceira correntinha que nós subimos. Então, aqui eu vou subir novamente com três correntinhas. Aqui a gente já vai iniciar o novo motivo. É a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Três pontos altos. A gente vai fazer aqui, ó. Três correntinhas e aqui, um ponto alto, um ponto alto. Então, a gente vai ter que ter de início isso aqui. Vamos fazer três correntinhas. E aqui a gente vai fazer aquela diminuição. Então, a gente começa com um ponto alto. Aqui a gente vai fazer a diminuição. Puxa tudo. Fiz a diminuição. E aqui eu faço os dois pontos altos. Assim. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui onde nós fizemos cinco, eu vou prender e fazer o meu picôzinho. Vou prender aqui, olha. Onde nós fizemos aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui em cima dessa diminuição aqui, tá vendo? Nós fizemos aqui cinco correntinhas e fizemos aqui o trabalho. Então, aqui eu fiz as cinco últimas correntinhas. Vou prender aqui. Vou fazer o picôzinho. Assim. Agora, eu vou fazer a diminuição. Então, vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E vou fazer aqui a diminuição. Aqui eu vou começar com um ponto alto. Dois pontos altos. E agora, eu vou fazer aqui a diminuição. E aqui um ponto alto. Olha, vocês podem ver que aqui, olha, a diminuição. Aqui eu fiz um ponto alto e duas diminuições, tá vendo? Uma diminuição, tá vendo? E aqui os dois pontos altos. Aqui eu já fiz dois pontos altos, uma diminuição e um ponto alto. Aqui a gente vai fazer o inverso desse daqui. Então, presta atenção. Aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas e vou repetir aquele leque que a gente fez aqui, ó. Vou fazer aqui dois pontos altos. Uma, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Vou repetir as três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Ó, quero que vocês prestem atenção aqui pra vocês não fazerem essa diminuição no lugar errado, tá? Então, olha aqui. Aqui nós iniciamos com um ponto alto, uma diminuição e dois pontos altos. Você vai iniciar também aqui dois pontos altos, uma diminuição e um ponto alto. Aqui você vai fazer um ponto alto, que é esse aqui. Um ponto alto, você vai fazer a diminuição aqui. E esses dois pontos altos aqui. Vê o que você fez e repete pra esse outro lado. Não tem erro, gente. É só olhar o que você já fez. Então, aqui eu finalizei esse aqui com um ponto alto. Então, eu inicio aqui com um ponto alto. Depois eu fiz a diminuição. Agora nós vamos fazer a diminuição. Feita a diminuição, só resta fazer os dois pontos altos. Opa, deixa eu pegar aqui os fios todos. Os dois pontos altos. E repete essas alcinhas aqui conforme nós fizemos. Quando chegar aqui, eu volto aqui com vocês. Eu tô finalizando aqui, voltei só pra recapitular, pra vocês não se perderem nessa diminuição. Aqui, ó, nós temos dois pontos altos. Aqui nós vamos ter que ter dois pontos altos. Aqui nós fizemos a diminuição. Agora, a gente fez aqui a diminuição. E aqui no início, ó, nós fizemos um ponto alto. Então, aqui no final desse lado aqui, a gente tem que ter um ponto alto. Então, aqui o que a gente vai fazer? Vai fazer as três correntinhas e os três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vai pular dois pontos aqui. No terceiro aqui que a gente subiu, ó, um, dois e três. Aqui a gente vai fazer três pontos altos. Um, dois e três. Assim. Então, aqui a gente sobe com uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos fazer aqui no próximo ponto de base um ponto alto. E aqui nesse último ponto a gente vai fazer dois pontos altos. Um, dois e três correntinhas. E aqui a gente vai juntar esses pontos todos e fechar. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto. E meio ponto alto. Aqui nós temos quatro meio pontos altos. E o último, você puxa tudo. Assim. Então, aqui a gente já tem uma folhinha pronta. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pular esse aqui que tem três. Vamos pro próximo aqui. E a gente vai fazer um picôzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui a gente vai fazer um picôzinho. E agora, aqui a gente vai fazer cinco correntinhas. A mesma coisa que a gente fez aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo. Vendo? A gente vai pular aqui esse picôzinho. E a gente vai fazer aqui cinco correntinhas e vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui, ó. A gente vai pular esse picôzinho e a gente vai fazer a mesma diminuição que a gente fez aqui, ó. Ok? Correto? Vamos fazer aqui uma, duas, três correntinhas. E aqui, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Aqui, nesse próximo, dois pontos altos. Vamos fazer aqui uma, duas correntinhas. Nesse próximo aqui, duas ou três. Três correntinhas. E aqui, a gente vai fazer dois pontos altos. Um. E dois. E nesse último aqui, um ponto alto. Agora, você vai repetir tudo que você fez desse lado aqui. Você vai repetir pra esse lado aqui. Gente, eu já expliquei agora pra vocês todas as carreiras, ó. Ok, tudo certinho. Vocês tem que conferir pra não ficar torto, tá? Presta atenção onde a gente faz as diminuições aqui da folhinha. Pra que ela fique tortinha pro lado certo, tá bom? É... O que que eu posso explicar aqui pra vocês? O que que vocês vão fazer agora? Vocês vão repetir a partir dessa carreira aqui, onde eu coloquei essa marcação. Essa marcação está na carreira um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tá na carreira sete. Então, a partir daqui, você vai repetir aqui, ó. E vai fazer tudo que a gente fez aqui. Você vai fazer aqui em cima. Correto? Então, você vai repetir a partir dessa carreira aqui. Tudo que a gente fez aqui, você vai fazer pras próximas carreiras, tá bom? Eu vou crescer mais algumas carreiras aqui no meu trabalho e já volto. Voltei aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês essa carreira aqui. Vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Essa aqui é a décima carreira. Essa carreira aqui é igual a essa aqui, ó. Tá? Então, como eu falei, vocês vão ter que repetir tudo que você fez aqui. Você vai repetir aqui. E daqui pra frente, ok? E aqui, como eu não havia mostrado aqui, ó. Eu fiz aqui esses pontos. E aqui eu fiz cinco correntinhas. Pulei aqui esses pontos que eu diminuí. E fiz os picôzinhos, olha. Tá vendo? Assim. Ok? Essa carreira aqui é igual a essa aqui, ó. Nessa daqui. Tá vendo? Aqui a gente passa por cima desse ponto aqui, ó. Com cinco correntinhas. A mesma coisa, você vai passar por cima. A mesma coisa aqui. Bom, eu acho que eu deixei bem claro aqui, né? Pra vocês. Eu acho que não vai ter como eu explicar mais coisas. Isso aqui só é repetição. Então, você vai repetindo. E aqui você vai aumentando os pontos. Né? Pra gente abrir o nosso trabalho. Voltei aqui com vocês. Já cresci um pouquinho a minha peça. Eu vou contar quantos motivos eu tenho aqui. Completos. Um, dois, três e quatro. Tá? Aqui nós temos o quarto motivo. Ele tá completo. Aqui nós finalizamos com a diminuição. E nós estamos aqui na carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze e dezesseis. Essa daqui eu tô iniciando ela. E na carreira quinze, nessa carreira aqui. Que tem esse motivo fechado aqui, ó. A pontinha da folha. O que que eu fiz? Eu escolhi esse momento aqui pra mim... É... Começar a iniciar esse motivo aqui. Eu quero que ele fique aqui. Tá? Então, eu separei aqui, ó. Como você vê aqui, nós temos... Esses dois... Essa alcinha aqui e essa aqui. Temos essas aqui. E temos essa aqui no meio. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco alcinhas nessa carreira. Então, aqui eu fiz a marcação. Tanto aqui, como aqui. Que é pra mim iniciar aqui com o ponto alto. Que é esse ponto alto aqui, ó. Ok? Então, eu vou iniciar aqui o ponto alto. E aqui também a gente vai fazer o ponto alto. Então, vai dar tudo certinho. E aqui a gente vai continuar... Fazendo a mesma coisa. Só que aqui a gente vai colocar o ponto alto, como eu falei. Então, eu tenho aqui cinco correntinhas. Vou fazer aqui o picôzinho. O picôzinho. Aqui nós fizemos duas alcinhas na carreira dezesseis, né? Essa aqui é a carreira dezesseis. Fizemos essa alcinha e essa. A partir dessa daqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo aqui. Três correntinhas. Uma, três correntinhas. Duas correntinhas. E aqui a gente vai fazer o ponto alto. Bem aqui, ó. A gente não vai prender, não. A gente só vai colocar na alcinha o ponto alto. Vamos fazer uma, duas correntinhas. Vou tirar logo isso daqui, porque eu não vou mais precisar dele. Só era pra mim não me perder e mostrar pra vocês. E aqui eu vou fazer o picôzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu vou fazer o picôzinho. Ele vai ficar assim, ó. Peraí, deixa eu começar aqui essa outra carreira. Isso aqui você já sabe como é que é. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Bom, já fiz aqui minhas duas alcinhas. Vou fazer aqui... O picôzinho já está pronto. E aqui a gente vai fazer duas correntinhas. E aqui onde nós fizemos a marcação, bem no centro do nosso trabalho, eu vou fazer o ponto alto. Uma, duas correntinhas. E aqui eu vou prender e vou fazer o meu picôzinho. E eu vou continuar tecendo igualmente, fazendo os aumentos aqui, tá? Eu vou tecer, vou voltar. Quando chegar aqui no meio, eu volto aqui com vocês. Já finalizei, já iniciei a próxima carreira. E aqui, ó, nós fizemos essa alcinha de três correntinhas e essa de cinco. Agora, nós estamos bem aqui onde nós temos esse ponto alto. O que que a gente vai fazer? A gente vai continuar aqui com duas correntinhas. Duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Fazendo tudo de novo. Bom, gente, o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai dar continuação aqui. Isso aqui vocês já sabem. O que eu explicar aqui, vocês vão ter que aplicar aqui, tá? O resto, os aumentos, vocês já sabem como é que a gente vai fazer. Então, eu vou voltar somente quando eu chegar aqui pra gente montar essa peça aqui que a gente tá criando agora. Voltei aqui, a gente vai continuar essa carreira. Já iniciei aqui. Já fiz aqui, ó, uma alcinha. Depois aqui que a gente fecha esse ponto. E aqui a gente vai continuar colocando os pontos aqui em cima. Então, depois desse aqui, você vai fazer... Você vai colocar uma, duas, três correntinhas. E aqui você vai fazer o ponto alto. E aqui dois pontos altos. É a mesma coisa, gente. Não tem nada de diferente. Então, é isso aqui que a gente vai fazer. E tudo que a gente fizer aqui, a gente vai fazer aqui, aqui e aqui os aumentos nas laterais, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira e volto aqui de novo. Já tô iniciando aqui, olha, essa próxima carreira. Aqui eu fiz uma alcinha com cinco correntinhas, o picôzinho. E aqui eu já fiz mais cinco correntinhas, tá? E agora a gente vai pular aqui pra fazer esse motivo. Então, aqui vocês já sabem o que a gente vai fazer. A gente vai colocar dois pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. E aqui a gente vai fazer o ponto alto. Uma, duas correntinhas. E vai fazer aqui os pontos. Pra seguir, você vê o que que você fez aqui. Aqui a gente tem cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Prende aqui com um ponto baixo. Um ponto alto. O picôzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui a gente vai fazer novamente o que a gente acabou de fazer. Bom, gente, isso aqui não tem mais mistério nenhum. Eu só queria iniciar ali aquele motivo. E aqui você já sabe o que que vocês têm que fazer, tá? Eu acredito que não vai mais ter nenhuma mudança. A quantidade de correntinhas que vocês pulam aqui é a mesma quantidade que vocês vão colocar. Não vai mudar em nada. E qualquer alteração eu volto aqui com vocês. Eu vou crescer meu trabalho e já volto. Gente, voltei aqui. Já finalizei essa carreira aqui, ó. Onde a gente fez aqui o ponto alto. Tá? Vou parar aqui. Aqui do lado eu já tenho uma outra peça também igual, tá? E eu tô aqui com ela pelo lado direito. Essa aqui é o lado direito. E esse aqui é o lado avesso, tá? Então, a gente vai posicionar a nossa peça desse jeito. E aqui, ó, eu já finalizei essa peça. Também está aqui pelo lado direito. E esse aqui é o lado avesso. Então, eu vou posicionar aqui. E a gente vai iniciar essa carreira unindo a peça. E a gente vai trabalhar em sentido circular. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer de novo aqui. Aqui nós temos duas correntinhas. E aqui eu vou fazer o ponto alto. Aqui. Vou fazer, deixa eu fazer um zoom aqui. Vou subir aqui com uma, duas, três correntinhas. E aqui, esse ponto que vem aqui, é esse aqui, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer somente três correntinhas. Quatro, cinco. Depois, quando a gente voltar, a gente completa esse ponto aqui. Aqui eu tenho cinco correntinhas. E eu venho aqui, ó. E faço aqui os dois pontos altos. Assim. Então, a gente tá fazendo isso aqui, ó. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai seguir aqui fazendo o que a gente tava fazendo anteriormente. O que que a gente fazia aqui? A gente fazia aqui os três pontos altos. Aqui eu vou fazer só dois, né? E aqui a gente fazia três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E aqui a gente vai fazer essa parte aqui, que é aqui nós temos uma diminuição. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou fazer a diminuição. Ó. Aqui o ponto alto. E a gente segue fazendo o nosso trabalho normalmente, viu? Bom, gente, voltei aqui. Já finalizei aqui a carreira desse lado aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou unir aqui a minha peça, olha. Vou fazer isso. E a gente vai começar agora a trabalhar em sentido circular. Bom, tô aqui no final da minha peça. A gente vai fazer esse ponto aqui, ó. Então, aqui a gente vai fazer... Cortei o fio aqui da outra peça. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Já fiz aqui a diminuição. Olha os pontos, tudo certinho. Vou fazer aqui uma, duas correntinhas. E aqui eu vou colocar três pontos altos. Um. Dois. Opa! Dois pontos altos. E vou fazer duas correntinhas. Ok? Dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. E aqui, ó. Eu vou continuar tecendo... Esse ponto. Então, eu vou pegar esse daqui. Vou fazer isso aqui. Deixa eu só colocar isso. Pra que vocês possam ver melhor. Ok? Então, aqui, ó. Vocês, na terceira correntinha que vocês subiram. Uma, duas. Aqui na terceira. Você vai fazer... Dois pontos altos. Um. E dois. Ok? Então, esse ponto aqui é aquele que a gente fazia assim. Só que ele tá separadinho aqui. Correto? Então, vê o que você fez aqui. E aplica pra esse outro lado. Então, aqui a gente vai fazer duas correntinhas. Vai fazer aqui um ponto alto. Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira. Aqui nós iniciamos, ó. Com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E unimos aqui a peça e fomos tecendo, tá? Já dei a volta. E aqui, eu finalizei... Aqui, essa carreira aqui. Fiz três correntinhas. E aqui, ó. A gente vai fazer... Aqui, um ponto alto. Por quê? Porque aqui são dois pontos altos. Correto? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto. Assim. E aqui eu vou contar. Um, dois e três. E na terceira correntinha... Eu vou prender com um ponto baixíssimo. E agora sim, a gente tem... Aquele ponto que a gente faz assim, ó. Que são dois pontos altos. Dois correntinhas e dois pontos altos. Então, agora a gente vai subir aqui com sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. Bom, aqui você vai fazer um ponto alto. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu já me perdi. Um ponto alto. Não, é desse lado aqui. Dois pontos altos. A gente vai colocar aqui dois pontos altos. E aqui, um ponto alto. Dessa forma aqui, ó. Tá? Quando a gente der a volta, eu vou completar esse ponto aqui. Então, é isso aqui que você vai ter que ter aqui abaixo da axila. Tá bom? Então, aí você continua fazendo esse ponto aqui que vocês já sabem que vem aqui. Então, é isso aqui que a gente vai ter. Essa parte aqui fica abaixo da axila. E a gente vai ter isso aqui, ó. No início do nosso trabalho. O resto, vocês olhem o que vocês já fizeram. E eu volto aqui quando eu tiver aqui abaixo da axila. Então, aqui, ó. Nessa parte aqui, onde a gente vai... Que a gente fez a união. Eu vou finalizar aqui com vocês. A gente vai iniciar a próxima carreira. Aqui, eu vou fazer as três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, ó. A gente vai completar esse motivo aqui, ó. Ok? Então, aqui no primeiro, a gente vai fazer nesse ponto alto aqui. A gente vai fazer um ponto alto. E aqui, onde a gente subiu com as correntinhas, a gente vai fazer aqui um ponto alto. Vai contar uma, duas, três. Na terceira correntinha, você vai emendar aqui com ponto baixíssimo. Esse ponto aqui é esse aqui, ó. Tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou subir aqui com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui no meio, eu vou fazer um ponto alto. Assim. Uma, duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer os dois pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. E vai ficar assim o início. E aqui, você continua tudo novamente. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, ó, eu vou prender com um ponto baixo, o picô. Então, é isso, gente. Eu vou dar a volta e já volto. Bom, gente. Voltando aqui em vocês, já finalizei aqui essa carreira. Eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai fazer a união aqui. Tô aqui com as cinco correntinhas prontas. E aqui, eu vou completar esse ponto aqui que está faltando. Então, aqui a gente vai colocar dois pontos altos. Aqui no meio, um ponto alto. E nesse último ponto aqui, a gente tem que colocar dois pontos altos. Aqui, eu já tenho as correntinhas que substituem o ponto alto. Então, agora, eu vou completar aqui mais um ponto alto. Na terceira correntinha, eu prendo com um ponto baixíssimo. E nós temos aqui o nosso ponto feito. O que que a gente vai fazer agora? Aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui, a gente vai fazer aquele leque. Então, a gente tem o intervalo de duas correntinhas. Sete correntinhas. E aqui, a gente vai fazer esse ponto aqui que vocês já conhecem. Duas correntinhas. E aqui, a gente vai fazer aquela parte do ponto que a gente faz a diminuição. Então, aqui, a gente faz um ponto alto. Bom, gente, eu vou explicar pra vocês só como é que a gente faz aqui a união aqui da nossa peça, né? Quando a gente finalizar a carreira. Pra não ficar nenhuma dúvida. O resto, vocês já sabem como é que a gente faz. Bom, gente, finalizando aqui essa carreira. Já fiz aqui três correntinhas. Eu fiz aqui as três correntinhas e vou completar esse ponto aqui que tá faltando. Aqui, a gente vai fazer dois pontos altos. Deixa eu ver aqui, dois pontos altos. E aqui, a gente vai fazer a diminuição. Fica três alcinhas na agulha, puxa. E aqui, na terceira correntinha que a gente subiu, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Bom, aqui, a gente pode até continuar aqui pra depois a gente fechar os pontos que vão vir aqui na frente. Mas, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu acho que vai ficar menos complicado pra quem tá começando a fazer crochê. Bom, eu vou caminhar aqui por essas duas correntinhas. E aqui, olha, nós temos o ponto alto. Então, você vai introduzir sua agulha e vai subir com três correntinhas. Assim. E aqui, nesse próximo, a gente continua fazendo os dois pontos altos. Dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, dois pontos altos. E aqui, um ponto alto. Bom, o que você vai fazer aqui nas próximas carreiras? Você vai emendar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vai subir com as três correntinhas e vai fazer os pontos. Você sobe com as três correntinhas, faz aqui um ponto do mesmo ponto de base e continua fazendo os pontos, tá? Sempre você vai subir aqui com as três correntinhas. Quando for algo diferente, eu volto aqui e mostro pra vocês. Eu vou crescer um pouco mais o meu trabalho e eu já volto aqui com vocês. Bom, gente, já cresci aqui o meu trabalho. Eu vou contar pra vocês aqui quantas carreiras eu fiz abaixo da axila. Então, aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco pétalas. Aqui, eu já iniciei, né? O finalzinho dessa quinta pétala. Como você já sabe fazer, aqui nós vamos fazer diferente, que já é o final do nosso trabalho. Bom, aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um ponto aqui fora, ó. Então, aqui, um ponto alto pela metade. Dou uma laçada, vou fazer um ponto alto pela metade em cima desse ponto alto de base. Dou uma laçada e em cima desse ponto alto de base, eu também vou fazer um ponto alto. E vou fechar puxando todas as laçadinhas da agulha. Assim, a gente vai ter isso aqui. Depois disso, você faz uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Você vai introduzir a agulha nesse ponto aqui, ó. Você vai introduzir aqui. Faz o ponto alto pela metade. Vai introduzir o ponto aqui, ó. Faz ele pela metade. E aqui, nesse ponto, você vai introduzir o ponto. Vai puxar e vai fechar todas as laçadinhas da agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, em cima desse ponto aqui, você vai introduzir a agulha. Vai fazer um ponto alto pela metade. Em cima desse aqui, você vai fazer um ponto alto pela metade. E o próximo é aqui fora. E vai fazer ele completo, puxando todas as alcinhas que estão na agulha. E nós vamos ter isso aqui. Ok? Então, nós vamos continuar fazendo as cinco correntinhas. E aqui, a gente vai fazer aqueles quatro pontos altos fechados juntos. Um. Dois. Três. E quatro. E continua. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu vou introduzir a agulha aqui nesse ponto aqui. Deixa eu ver aqui. Não, melhor aqui. Então, assim fica melhor, pra ele não abrir demais. Você pula essas três correntinhas, passa esse ponto por cima, por cima aqui desse picôzinho e prende o ponto. E aí, você vai continuar fazendo essa carreira, tá bom? Então, é só essa aqui a mudança, o resto você já sabe que é picôzinho. E eu volto aqui pra gente fazer a próxima carreira e finalizar essa parte do trabalho. Já dei a volta aqui do meu trabalho. Já fiz aqui os picôzinhos, as alcinhas. Aqui, como eu expliquei pra vocês. Já emendei aqui o meu trabalho, ó. Eu fiz aqui as cinco correntinhas e aqui em cima eu prendi a minha carreira. Bom, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai caminhar aqui, ó. Com pontos baixíssimos, por uma e duas correntinhas, ok? E aqui você vai fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui você vai prender e fazer o picôzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E em cada alcinha você vai prender e fazer o picôzinho. É só isso que vocês vão fazer... Deixa eu fazer aqui a alcinha. Eu já fiz aqui um lado, ó. Eu fiz dez carreiras dessa aqui. É bem fácil e aqui a gente costura. Então, você faz a quantidade de carreiras que você quiser. É bem fácilzinho. Aqui nesse primeiro ponto aqui, a gente vai introduzir a nossa agulha e vai puxar o fio lá atrás. E a gente vai fazer aqui, ó. Prendeu aqui o ponto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro você vai fazer um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. E aqui, ó, a gente introduzir a nossa agulha e a gente faz um ponto alto. Então, a gente vai ter isso aqui. Você sobe com três correntinhas, vira o trabalho. Faz aqui esse vezinho, ó. Opa, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto de base. E aqui, um ponto alto na terceira correntinha que a gente subiu. Sobe com três correntinhas, vira o trabalho. Faz aqui, ó, no vezinho, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. E aqui na terceira correntinha que a gente subiu, um ponto alto. Então, você vai repetir isso aqui. Eu vou repetir por dez vezes e você vê aí o que você quer pra alcinha da sua peça. Eu fiz as dez carreiras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez carreiras. Eu cortei o fio, coloquei aqui na agulha. E agora, a gente vai costurar aqui na parte de trás, tá? Então, a gente vai posicionar ela assim. E eu vou pegar aqui o meu trabalho e vou costurar. Bom, eu vou introduzir a agulha nesse primeiro ponto aqui, ó, logo de início. Isso aqui eu acho que eu nem preciso mostrar pra vocês, gente, mas vou mostrar. Então, eu fiz o seguinte. A gente vai ter que prender nesse ponto aqui, ó, ok? Então, você vai introduz a agulha aqui. E pronto. Agora, a gente vai arrematar o nosso trabalho. Eu, geralmente, eu faço assim, gente, ó. Eu introduzo a agulha aqui, olha. E vou varando lá pra frente. Vai introduzindo assim na trama do fio. Foi, aí, volta novamente. Volta novamente, não pelo mesmo lugar, lógico, né? E você vai introduzindo ele de novo. Até varar aqui do outro lado. Agora, você corta o fio que ele não vai mais desmanchar. Bom, gente, então, ficou assim, ó. Tá vendo? Ele fica bem seguro. Então, aqui eu tenho as duas alcinhas. Agora, a gente vai fazer o acabamento. O mesmo acabamento que eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui e aqui, ok? Bom, gente, essa parte aqui é abaixo da axila. Aqui, nossa alcinha que a gente acabou de fazer. Então, eu vou iniciar aqui. Eu vou iniciar bem aqui, ó, nesse ponto. E aqui eu vou fazer somente pontos baixos, tá? Então, aí, você vai colocando os pontos. Vai vendo aqui que você tá colocando pra você repetir do outro lado, tá? Pra não ficar nem frouxo, nem apertado. Aqui você vai dar um jeitinho, caso esteja muito grande. Você dá pra dar uma apertadinha colocando menos pontos, né? Coloca três, dois, três, dois. Vai depender aí do que você quer, tá? Eu comecei com três aqui. Aqui eu tenho dois. Eu acho que eu vou continuar com três. E vou fazer isso por todo o meu trabalho. Bom, gente, peça finalizada. Vou mostrar aqui pra vocês como foi que ficou. Aqui eu fiz, olha, o acabamento, né? Que eu emendei a alcinha. Eu achei melhor do que fazer duas partes e emendar aqui em cima. Geralmente, eu faço isso quando eu faço o cordãozinho pra amarrar. Eu pensei em fazer, mas resolvi deixar assim mesmo que ficou mais prático. Ok? Então, ficou desse jeito, gente. Vocês puderam ver aí nas fotos. Gostei muito do resultado, tá? Essa abertura aqui, eu não tenho problema se aparecer sutiã, não tenho problema nenhum. Mas, caso você não queira que apareça o sutiã. Aqui eu fiz o acabamento com três, aqui nesse intervalo entre um leque e outro. Eu coloquei três pontos baixos, mas você pode colocar quatro que ele vai ficar mais largo e vai cobrir ali aquela alcinha do sutiã. Eu dei essa apertadinha porque eu achei melhor, né? Então, você faz o que você quiser no trabalho que você tá fazendo, tá bom? Dependendo aí do que é só o cliente pedir. Então, assim ficou a minha peça, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer, tá? Eu confesso que eu fiquei um pouco espantada porque ele ia abrindo aqui, né? E eu não sabia o que fazer. E eu coloquei aqui esse motivo aqui no meio, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha e se inscreva no meu canal. Quem fizer essa peça, manda uma fotinha pra mim que eu deixo lá nos destaques, lá no meu Instagram, ok? Então, é isso, gente. Beijos. Tchau.